Em Fortaleza, ladrão finge ser cliente e tenta assaltar uma padaria. Os criminosos só não imaginavam que o dono do estabelecimento, venha logo pra cá, meu filho, que o dono do estabelecimento fosse reagir. Tanto a polícia quanto a gente aqui no alerta não recomenda, não reaja, por favor, não reaja. É uma situação muito complicada. Tudo foi flagrado pelas câmeras, doeu a minha mão, de segurança, doeu a minha mão, batendo em você. As informações, com quem? Aqui, chama, vem pra cá, vem, aqui, chame ele. Vá ao vivo, direto fora. Messinho, meu amor. Manda o rádio. Messinho. Alô, alô, Brasil, boa noite, Michelinha, boa noite, Siqueirinha, boa noite a você, que acompanha o alerta nacional em todo o Brasil. Sobre aquela pergunta de ontem da Michelle Obama, eu vou responder no final. Primeiro aqui, a prioridade é a notícia. Vamos lá, preste atenção. Olha só as imagens que a gente vai mostrar pra você. Essa tentativa de assalto aconteceu na periferia de Fortaleza. Veja aí as imagens. O gente boa vai direto pro caixa da padaria, mostra a arma e anuncia o assalto. Quem tava no caixa era o dono da padaria. Ele fica ali, conversa um pouquinho com o bandido, esfrega as mãos, aguarda o momento certo e, de repente, dá o bote. Fica aquele clima tenso, a arma cai no chão e o gente boa foge, consegue fugir. Veja aí que aparece uma outra pessoa, um comparsa, ele pega essa arma do chão e também foge. A gente recebeu informação aqui, agora há pouco, a Samarinha Freitas, a nossa produtora, me passou a informação que essa arma seria de brinquedo e, por isso, os dois aí não dispararam, principalmente o que tava com a arma, claro, não disparou contra o dono da padaria. E a gente sabe, né, nesses anos todos aí, né, Siqueirinha de Estrada, a gente sabe que reagir nunca é recomendado pela polícia. Nesse caso, provavelmente, então, com uma arma de brinquedo, o desfecho aí acabou sendo positivo pro dono da padaria. O oitavo distrito aqui de Fortaleza investiga o caso e até agora ninguém foi preso. Ô, Michelinha, vamos lá, agora a resposta pra você, essa novela tá indo longe, né? O pessoal tá gostando, viu, que eu recebo de mensagem de gente torcendo aí, mas você sabe que é impossível, né, meu amigo? É o seguinte, você pediu ontem pra eu deixar a minha esposa pra ficar com você, meu amigo. nem se fosse, nem se fosse a Paola... Ixi, a Paola Oliveira? Bom, deixa pra lá, vai, se queria, segue daí, meu amigo, segue daí. É isso que ele fala com você nas mensagens? Eu queria que ele dissesse pra esposa dele nas mensagens que ele me manda, os nudes. É isso ele não fala, né? Ele não ia falar em rede nacional, não. Ele não é doido, não. Ele não é, não. Obrigado, obrigado, mercinho. Senhoras e senhores, dá pra voltar à cena, aquela cena mostrando na hora que o dono da padaria lá no caixa consegue tomar, segurar o bandido? Ó, presta atenção, olha, esse dono da padaria foi muito decente, ele lavou a mão com álcool gel, tá vendo? Pra não passar coronas vírus pro ladrão. Veja que o homem educado, higiênico. Ele limpou as mãos e atacou. Só que nessa altura, eu tenho certeza absoluta que o dono da padaria descobriu que aquela arma era um simulacro, era uma arma de airsoft, de brinquedo, de brinquedo. Eu tenho certeza. Não faça isso, em nome de Deus, não faça isso. Não reaja, não reaja. Já contei muitas histórias aqui de gente que não se deu bem por ter reagido. Obrigado.